A Jornada de Roberto Cearense, o artilheiro que rodou o Brasil José Roberto Alexandre Alves, nasceu em 18 de fevereiro de 1961, em Fortaleza, Ceará. Roberto Cearense, como ficou conhecido, era um talentoso atleta, começou sua carreira como goleador no Tubarão da Barra, clube onde foi formado. Em 1981, o Ferroviário estava disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a equipe contratou um atacante de nome Nivaldo, só que a sua regularização estava difícil, porque ele jogava fora do país. Na época, Roberto estava disputando o Campeonato Cearense Juvenil, ou Sub-20, como é chamado hoje. Ele jogava de meia, e era o artilheiro do time. O treinador do profissional era o Lucídio Pontes e não teve dúvidas em colocá-lo na equipe. E, graças a Deus, teve sorte e o garoto entrou e só saiu quando foi vendido para o Esporte de Recife. Em 28 de janeiro de 1981, mantendo os mesmos jogadores campeões eternizados na história do Fluminense, o time carioca enfrentou o Ferroviário pelo Campeonato Brasileiro e tomou 4 a 1 no Castelon. Foi uma noite mágica para o Tubarão da Barra e, em especial, para um jovem chamado Roberto, que com dois gols marcados, começava a se firmar no time profissional. Para ele, essa vitória memorável foi o ponto de partida para seu sucesso no futebol. Era apenas o início de uma grande temporada para mais uma revelação da base coral, que no ano seguinte seria negociado pela diretoria com o Esporte, passando a ser chamado nacionalmente de Roberto Cearense. No dia 27 de setembro de 1981, no PV, diante de 2.882 pagantes, em cima justamente do lendário Marcelino, ex-arqueiro do próprio Ferroviário. Roberto marcou o famoso gol do Fantástico e foi destaque no programa nacional mais conhecido da rede Globo de televisão. Foi um lindo gol, marcado contra o América Cearense, na manhã de um domingo de 1981. O gol foi um colírio para os olhos de quem estava presente no presidente Vargas naquela manhã. Em 1982, Roberto Cearense deixou o Ferroviário e foi para o Esporte Recife, onde se consagrou como tricampeão pernambucano, logo em sua chegada. Ao longo de sua carreira, ele rodou o Brasil e conquistou diversos títulos. O apelido cearense foi acrescentado ao nome quando foi negociado com o Esporte, justamente para não ser confundido com outro atacante de nome Roberto, o Coração de Leão, que acabará de ser vendido pelo clube pernambucano para o Internacional de Porto Alegre. Roberto Cearense relembra uma história de quando saiu do Paysandu para o Guará de Brasília e o confundiram com o outro Roberto do Esporte, o Coração de Leão, que tinha ido para a seleção. Aí a torcida em tom de gozação passaram a lhe chamar de Roberto Denorex, parece mas não é. Após a sua saída do esporte, Roberto passou pelo Asa de Arapiraca em 1985, passou pelo Ceará em 1986, aonde conquistou o título cearense daquele ano, passou pelo Flamengo do Piauí em 87, Potiguar em 1988, passou pela Catando Vence e retornou para o Ferrão ainda em 1989. Esteve também no Santos Futebol Clube, para o Campeonato Brasileiro daquele ano, marcando seu nome de vez num grande clube brasileiro, do Eixo Rio, São Paulo. Em 1990, viveu outro grande momento em sua carreira, ao fazer parte da equipe do Novo Horizontino, equipe do interior paulista, que fez a final do paulistão daquele ano diante do Bragantino. Roberto era o centroavante titular e terminou como vice-campeão paulista, mesmo sem ser campeão, fez história, por ser a primeira final interiorana da história do Campeonato Paulista. Em 1991, esteve no Santo André do ABC Paulista. Após a sua passagem em Terras Paulista, retorna para o Nordeste, aonde defende novamente o Potiguar, passa por Guarani de Juazeiro e Fortaleza e encerra sua carreira, nos gramados brasileiros. Roberto foi funcionário do Ferroviário, por muito tempo, após encerrar a sua carreira de atleta, fez excelente trabalho na base do clube, com novos atletas. Como técnico do time principal, Roberto Cearense comandou o Ferroviário em exatas quatro oportunidades. Ainda em 2003, esteve à frente da equipe em dois amistosos e num jogo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Guarani de Sobral. Atualmente mora na capital cearense. Roberto Cearense é um verdadeiro ícone do futebol cearense. Sua história é uma fonte de inspiração para os jovens atletas e um legado que será lembrado por muitas gerações. E aí galera do Só Pôster e Fotos de times de futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!